Música Mas andado em baixo, ninguém liga mano Vida foda um gajo, rima limpa o sangue Tropas a rapar o tacho, até ficar branco Na zona não há relax, é fazer que tá grande Rap é rua, foca, trua de princípios ideais Não há culpa, trago a boba, só circulo com reais Sanga, cruza, minerais e outras formas de ódio Que transformam rima em raça, mas para a massa sou impróprio Sóbrio Como é que não tens raiva de ti próprio Para te ensinar o que é rap, eleva escala sobre o pódio Mórbido, vomito, envolvido num beat insolito É lógico, é óbito no ring, doping no crime Tópico, tópico, top in a dream Rock in the scene Código é código, sou pródigo e só digo Rimo o que sinto Cá em baixo Onde dormem os antigos Palavras são usadas como facas nos ouvidos Cá em baixo Não queira ser conhecido Artigos são beats e amigos são esquecidos Cá em baixo Evita ser abusivo Respeita o mal revivo Com honra e com o mocivo Cá em baixo Onde o chão é corrosivo Baladas com o diabo Tenho que ver o que disse Cá em baixo Cá em baixo Tenho que ver o que disse Cá em baixo Cá em baixo Tein que filou, pise girl and boy Strike girl and boy Cripe boy, não tem que se lupir, cripe boy Cripe boy, não tem que se lupir